E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite que eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado do fundo do coração e a todo mundo que está fazendo a parte da família Coyote, moçada. Se esse vídeo ajuda a vocês e puder dar uma força, vem aqui na loja de item em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSFace, isso faz uma diferença enorme pra mim, me ajuda bastante, beleza? Então eu vim trazer pra vocês todas essas tarefas, épocas da semana 6 e também a tarefa lendária que vai sair amanhã às 11 horas da manhã. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as tarefas, ainda não saiu, eu estou gravando um dia antes pra vocês. Caso algum desses desafios não for dessa maneira que eu trouxe nesse vídeo, me desculpe. A tarefa lendária da semana 6 é você causar danos com armas improvisadas. Eu vou cair aqui numa partida, eu vou mostrar pra vocês quais são essas armas improvisadas, é só você causar danos aí que você conclui essa tarefa. Então a tarefa lendária da semana 6 é bem simples, é você causar dano com armas improvisadas, moçada. Primeiro estágio você vai causar 2.500 pontos de dano, o segundo estágio 5.000, o terceiro 7.500, o quarto 10.000 e o último 12.500. Armas improvisadas, é bem simples, é todas as armas, deixa eu ver aqui, essa daqui é arma improvisada, é uma skinguard improvisada, então a maioria das armas que você encontra aí na equipe tumulto, moçada, você tem que fazê-la como primal ou mecânica, é arma improvisada. Essa daqui já não é não, esse revólver não. Deixa eu ver se eu acho mais algumas armas improvisadas aqui pra mostrar pra vocês. Então, é bem simples aí de fazer, vem na equipe tumulto, ó, tem um cofre aqui, ó, pra quem fazer o desafio do cofre, moçada, vai ser um desafio do cofre, você pode localizar ele aqui em cima. Deixa eu catar aqui primeiro, catar um pouquinho aí, que ainda não acabei a tarefa lendária dessa semana aí. Então, vamos ver se tem aqui. Aqui, essa skinguard verde é improvisada, só muda a cor. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma arma aqui pra vocês aí. Então, é só você ver qual que é a arma improvisada, são as armas que você tem que aprimorar pra primal ou mecânica, tá? Deixa eu ver se o revólver não é, então vamos tirar ele daqui. Vamos ver se eu pego mais algumas aqui, só pra mostrar pra vocês. Só que é simples o desafio aí, bem fácil de fazer aí. Aí, ó, esse arco já é improvisado, ó. Arco improvisado. Então, esse arco aqui que você tem que transformar, também dá pra você fazer o desafio. If primal, isso aqui não. Então, tem um rifle aqui que sempre eu encontro ele, agora eu não tô encontrando ele. Cadê? Vamos ver se eu só encontro o rifle que eu quero mostrar pra vocês. É o último que eu vou trazer. Então, é só você ver qual que é a arma improvisada que você precisa aprimorar, que você já conta esse desafio. Aqui, ó, essa é a minha simergia também improvisada. Cadê? Vamos ver se eu encontro aí. Não. Será que eu não vou encontrar o rifle agora, moçada? Então, é vários itens aí que você pode encontrar aqui, improvisar. Vem na equipe tumulto que você vai dar conta de fazer aí, bem fácil aí, essa tarefa aí. Deixa eu ver se é. É, moçada, eu acho que eu não vou encontrar só porque eu quero mostrar pra vocês, eu não vou encontrar nesse vídeo. Mas já deu pra vocês... Deixa eu ver aqui. Aqui, é esse daqui, ó, moçada. É esse daqui que eu queria mostrar pra vocês. Então, esse rifle aqui, ó... Cadê, ó? Rifle improvisado. É esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é improvisado, você pode concluir. Essa espingarda também, você pode concluir. Essa SMG também, que é improvisada. E esse arco. Então, são todos os itens aí que você tem que, como fala, mudar ele pra primal ou mecânico, beleza? Então, você catando ele e conseguindo fazer dano aí, você consegue completar essa tarefa. E agora eu vou trazer pra vocês todas as tarefas épicas. A primeira tarefa épica é um pouquinho complicada porque você vai ter que achar ele. É você abra cofres, moçada. Você vai ter que abrir três cofres aí pra concluir essa tarefa épica aí. Eles dropam em locais diferentes. Não é toda partida que ele está no mesmo local aí. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns locais que ele pode aparecer. E também vou mostrar pra vocês algumas imagens que foi vazada de gringo, onde possivelmente você pode encontrar eles. Então, tarefa da semana seis aí. Você abre cofres e você vai ter que abrir três cofres aí pra você concluir essa tarefa épica aí. Esses cofres não dropam toda vez no mesmo local. Tá, moçada? Ele vem em locais diferentes. Mas eu vou trazer pra vocês alguns locais que possivelmente você pode encontrar ele. E também trazer a imagem de locais que você encontra, tá? Você vai ter que abrir três aí pra você concluir essa tarefa épica. O primeiro local que eu vou trazer aqui na Sorveteria, bem no litoral limpo. Essa daqui é uma região que você pode encontrar ele aí. Vamos ver se ele está aqui, ó. Ele fica mais ou menos nessa região aqui, tá, moçada? Aqui na região aqui você encontra aí o cofre aí. Vamos ver se ele não está na parte de cima, mas é aqui embaixo que você vê ele. Então, aqui é um local que você pode encontrar aqui nessa lanchonete aqui do... Aí, não está aqui não. Então, aqui na nossa lanchonete do litoral limpo você encontra. Vou mostrar pra vocês outro local aí. Aqui no litoral limpo também que é possível você encontrar esses cofres aí. Vai ser um pouquinho complicado, tá, moçada? Porque não é toda vez que eles estão no mesmo local, tá? Tem partidos que estão num local, partidos que estão em outro. Então, você vai ter que abrir três aí pra concluir essa tarefa épica aí. Nessa casa aqui na parte de cima também é um local que você possivelmente pode encontrar ele. Então, o litoral limpo tem esse local aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui, moçada. Acabei de encontrar ele bem nessa região aí. Então, você vai na lanchonete lá, que é um local que você pega. Aqui é o segundo local nessa casa que eu vim, ó. Então, você vai ter que abrir três aí, ó. É só você vir abrir que você consegue aí. Então, aqui é o segundo local que você pode encontrar aí no litoral limpo. Então, lá onde que eu mostrei pra vocês, na lanchonete, aqui é um local. Agora, eu vou mostrar alguns locais pra vocês que podem encontrar. Na via do varejo tem mais três locais que possivelmente você pode encontrar o cofre. Nós achamos lá no litoral limpo. Eu vou mostrar os três locais que tem aqui na via do varejo, tá, moçada? Desculpa se eu não tô mostrando a hora que ele desistar, tá? Porque é bem difícil achar ele, né? Toda hora que ele tá no mesmo local aí. Talvez ele dropa aqui. Depois ele dropa em outros locais diferentes. Então, o primeiro local é essa casa aqui do cachorro. Tem uma casinha do cachorro aqui. Aqui é o primeiro local aqui na via do varejo que você pode encontrar os cofres. Deixa eu ver se ele tá aqui. Vamos ver se nós achamos ele. Então, ele fica aqui, ó, moçada. Acabamos de achar aí, ó. Bem fácil, não, né? Eu já caí aqui umas cinco, seis partidas agora que eu encontrei ele. Então, nessa casa aqui você pode encontrar. Então, esse daqui é o segundo cofre aí. Nós já encontramos nesse local. Então, aqui sempre tem cofre também, moçada. Não é todas as partidas que ele está aqui, mas você encontra ele aí. Então, aqui você pode encontrar. Aqui nessa lanchonete, na frente, também é um possível local que você pode encontrar aí cofres aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica aqui, ó, nessa região aqui. Então, aqui você também pode encontrar. Se não tiver ali onde eu encontrei, vem aqui que você pode localizar esse cofre. Mais uma casa aqui na frente que possível vai ter. Mas acho que não vai ter porque eu já encontrei aqui. Se tiver dois no mesmo local, é muita sorte. Quer dizer, se tiver dois no mesmo local, é muita sorte. Você vai entrar, vai vir nessa parte de baixo. E aqui, moçada. Então, aqui é o terceiro local que você pode encontrar aqui na via do varejo. E o outro local que eu estou trazendo também nesse vídeo é o Parque Agradável. Tem três locais que você pode encontrar o cofre aí. Depois desse local aqui, moçada, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens que foram vazadas em possíveis locais que tem aí os cofres, tá? Moçada, eu primeiro vou catar essa ilhama aqui, porque eu não aguento ver uma ilhama aqui de bobeira. Só vou catar ela aqui e vou mostrar pra vocês os três locais aí que você pode encontrar. Então, eu mostrei aí no litoral limpo, mostrei na via do varejo. Já vou almoçar no Parque Agradável e também vou pôr pra vocês aí em vídeo aí, quer dizer, em imagem aí pra vocês, possíveis locais que você pode encontrar os cofres aí e você concluir essa tarefa aí. E se esse vídeo estiver te ajudando, moçada, deixa o like, ajuda a recomendar pra outras pessoas. Mudou a borracharia aqui, ó. Então, você vai entrar aqui, ó. Aqui atrás, moçada, ó, bem nessa localização aqui, ó, atrás de onde que tem esse negócio de caixa, você também pode encontrar um cofre aí. Já vou pra outra casa que é possível você encontrar aqui na via do varejo. Via do varejo? Não, Parque Agradável, já tô falando tudo errado aí. Então, ali é um local. Aqui é o segundo local, nessa casa do lado dessa marrom. Tem ali a casa do cachorro. Você vai entrar, subir lá no quarto aqui em cima, tá? Então, bem nessa região aqui, ó. Aqui atrás dessa, quer dizer, do lado dessa cama aqui você encontra também. Então, aqui também é outro possível local. Aqui também tem três locais aí que eu já encontrei. Então, eu tô trazendo pra vocês os locais que eu já encontrei, tá? E a última é na Casa Verde, lá ali na frente. Moçada, também não pedindo muito, me apoia na loja. Se vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam, me apoiam na loja aí. Então, Casa Verde. Eu vou mostrar pra vocês o local que você pode encontrar aí. O cofre também, se estiver, né? Então, cadê aqui? Ah, é no quarto aqui em cima. Então, aqui, moçada, nessa região aqui, ó. Então, tem o quarto aqui. Você sobe e vai vir aqui nessa região que você pode encontrar, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas imagens aí que foram vazadas pelos gringos aí. De possíveis locais que pode encontrar aí. Você pode cair nesses locais aí e tentar encontrar esses cofres, beleza? A segunda tarefa épica aí é você conclua caçada. Você vai ter que concluir três caçadas aí pra você completar essa tarefa épica. Então, moçada, tarefa épica é você concluir a caçada. Além de você se pegar com um NPC, tem alguns murais aí no mapa espalhado que você pode pegar caçada. Aqui no Tumulto, dá pra você fazer também, ó. Aqui onde que tem esses negócios contendo aqui, ó. Nessa localização sempre tem aqui. Não é certeza que vai dropar aqui em todas as partidas, tá? Mas, na maioria das partidas, esse daqui está nessa localização. Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, é só você pegar aí uma caçada, ó. Bem mais fácil você pegar aqui. Assim que o cara morrer, você concluir. Então, vem na equipe Tumulto que dá pra você fazer aí. Eu vou mostrar mais uns dois, três locais que tem esses... Eu faço esses murais aqui pra você pegar a caçada aí. Mas tem, acho que uns cinco ou oito espalhados pelo mapa. Assim que você encontrar eles, se você não encontrar algum personagem que faz a caçada, é só você vir e pegar que você pode concluir aí. Então, faz na equipe Tumulto que dá certo. Então, tô no mesmo partido, acabei de morrer aí, ó. Acabei de concluir a caçada, ó. O alfa foi eliminado. Então, você conclui aí na equipe Tumulto. Eu morri e a caçada ficou. Aqui, ó, perto da balada aqui dessa casa aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês nessa localização. Também nasce um ponto de caçada ali. Tá aqui, moçada. Então, eu já conclui uma. Agora é só pegar outra, ó. Então, você vai ter que concluir três caçadas aí, ó. Já mais um aí na caçada. Se você morrer na equipe Tumulto, fica contando, tá? Então, durante cinco minutos, se o cara morrer aqui, você ganha mais uma caçada aí. Então, aqui é um local que também tem. Então, essa dica eu trago pra vocês, vem na equipe Tumulto. E o terceiro local que eu tô trazendo pra vocês aí, pegar a caçada, é aqui no farol. Deixa eu já mostrar pra vocês onde fica aqui, ó. Sempre tem aqui também, tá? Não é toda vez que tem, mas aqui sempre tem, ó. Bem no pé do farol. Nessa localização aí, você também acha. Vamos pegar uma caçada aqui, ó. Ficar pegando uma aí. Mais um local aqui nessa ponte que liga aí, ó. Parque agradável a distrito colher... Como que é que é o nome? Deceptor. Eu falo tudo errado o nome desse distrito aí. Aqui também tem, ó. Perto dessa... Essa escane, você também encontra outro local aí que você pode pegar caçada. Como eu peguei caçada agora há pouco, não tem como pegar outro. Mas aqui é outro local que você tem. Então, tem vários locais no mapa que você encontra aí. Além de alguns personagens, você pode fazer esse desafio. A terceira tarefa épica é bem simples. É você obter escudo máximo em três partidas diferentes. Então, você vai ter que ficar com escudo máximo em três partidas pra concluir essa tarefa épica. A quarta tarefa épica é você usar um disfarce de objeto. Você tem que ficar três segundos a vinte metros de um oponente, moçada. Então, moçada, mais uma tarefa épica aí. Você usa um disfarce de objeto e fica três segundos a vinte metros de jogador. Então, eu vou dar uma dica pra vocês fazer fácil aqui na equipe tumulto. É você virar o caçador aí, virar, quer dizer, a capa do caçador conta como você virar, quer dizer, fazer um disfarce aí. Então, vem na equipe tumulto que tem aí os animais aí, ó. Tem aqui, ó. Vamos ver aqui se eu encontrei um javali. Ele aqui, ó. Só você matar ele aí, ó. Catar aqui e fazer uma capa do caçador. Vamos fazer aqui, ó. Que já conta pra fazer esse desafio. Caso não tenha como fazer como desafio aqui com a capa do caçador, você vai fazer nos personagens que eu vou mostrar pra vocês. Então, é bem simples. É só você fazer a capa do caçador, usar ela, tá? E você vai ter que ficar três segundos a vinte metros de um oponente aí. Então, dá pra você fazer na equipe tumulto, tá? Bem simples fazer isso aí. Então, eu vim trazer essa dica pra vocês. Se caso não tiver jeito de fazer aí com a capa do caçador que eu tô aqui, eu vou mostrar pra vocês os personagens que você pode transformar em objeto pra contar esse desafio aí, ó. Aqui na frente já tem o primeiro, ó. Vai ser aqui a tomatosa. Já vou cair ali e já vou mostrar pra vocês. Onde que ela fica? Fica aqui, ó, nesse restaurante ali na frente, ó. Perto do pomar. Mas provavelmente vai contar o desafio aí de você fazer a capa, porque ela conta pra fazer a tarefa rara de você usar um disfarce. Então, vamos ver se ela tá aqui. Então, vem aqui. Onde que eu tô caindo pra vocês? Ó, ela já tá aqui. Aqui você pode transformar em objeto também. Se caso não dá pra fazer com a capa do caçador, que é mais fácil você fazer na equipe tumulto. Vem aqui. Vamos vir aqui. Peraí, deixa eu quebrar aqui. Então, essa daqui é a primeira personagem. Só você vir aqui, ó. Tem essa daqui de personagem. Só você se transformar em um personagem aí, ó. Transformei num... Num objeto. É só você ficar, ó. Perto aí, ó. 20, quer dizer, 3 segundos a 20 metros de um oponente que você conta. Então, vem na equipe tumulto. Se transforma e fica assim. Ou usa a capa do caçador, beleza? Eu falo que a capa do caçador vai contar. Então, tenta primeiro com ela. Senão, você vai nos personagens. O primeiro personagem que eu vou trazer aqui, ó. Tem 4 ou 5 personagens no mapa que você pode fazer. Vou trazer mais uns 2 personagens pra vocês verem os locais dele aí. Se caso não dá a capa do caçador, você tenta fazer com os personagens. O segundo personagem é o Moito. Ele fica nessa região aqui, perto do parque agradável. Já vou cair ali e já mostrar pra vocês. Ver se ele tá aqui, ó. Ele está aqui. Então, ele fica nessa região aqui, ó. Você pode vir aqui, se transformar em objeto. E sair andando pelo mapa até encontrar um oponente. Dá pra fazer na equipe tumulto, moçada. Então, tenta vir na equipe tumulto fazer. Se não der certo a do caçador, você vem nesses personagens. Então, eu só vim aqui, ó. Você vai ter que gastar um pouquinho de ouro. É 75 aí, ó. Transformando aí num latão tambor aí, ó. Tambor não. Barril, né? Então, você vai ter que ficar perto de um oponente 20 segundos aí. Quer dizer, vai ficar 3 segundos a 20 metros. Então, é bem pouco. É só você ficar um pouquinho assim, ó. Se tiver um oponente passando perto, você já conta aí. Eu vou mostrar mais um aí que você pode fazer também se transformar. Mas todos os personagens que você vim e falar com ele aqui, ó. Vim essa carinha aqui e dá pra fazer esse desafio. O outro personagem que dá pra você fazer o desafio é o Haas. Ele fica aqui, ó. Na colheita colossal aqui. Então, ele também dá pra você se transformar em objeto pra concluir esse desafio aí. Ih, já cai tudo errado. Vou socar aqui dentro. Nossa Senhora. Então, ele fica aqui, ó. Vou quebrar aqui e falar com ele. Então, o Haas aí, ó. Está aqui. É só você vir, ó. Falar com ele aí, ó. Tá transformando em objeto. E ficar esperando. Por exemplo, aqui, ó. Eu tô na safe. Então, vai cair bastante gente que vem na equipe do Muto. Você consegue aí, beleza? Então, tem mais outros personagens que dá pra fazer. Aqui na Chaminé Chamuscant tinha o Bom Doutor, mas eu caí ali e não encontrei ele. Encontrei outro personagem lá. Ele também dá, mas acho que tem mais um aí que faz também essa mudança aí. Você pode completar esse desafio, beleza? Então, esse é um vídeo de dica. Tenta fazer a capa do caçador. Se não der certo com ela, que você pode andar com ela assim. Tenta vir nos personagens e se transformar em objeto. E ficar perto de um oponente que você conclui o desafio, beleza? A quinta tarefa é você pegar um arco. Você vai ter que acertar um oponente a mais de 50 metros, tá? Então, você vai ter que mirar um pouquinho longe e acertar só um oponente. Não precisa fazer eliminação, que já conta pra fazer o desafio. A sexta tarefa é que você conclui uma prova de tempo de natação lá no Bosque Choroso ou no Castelo do Coral. Essa daí eu quero pedir desculpa. Caso não esteja desse jeito aí, o desafio que vai ser no local que eu vou mostrar nesse vídeo. Assim que sair o desafio, pode vir no canal que eu vou mostrar pra vocês certinha. Porque eu gravo um pouquinho antes e eu pego vazamento aí dos gringos aí e tento trazer pra vocês. Então, mais uma tarefa época da semana sexta. Você conclui a prova de tempo aqui no Bosque Choroso ou no Castelo do Coral. Essa prova de tempo vai ser de natação, tá moçada? Me desculpe se não tá aparecendo pra mim agora, porque eu tô gravando um dia antes. Mas eu vou mostrar pra vocês o local onde você vai encontrar aí o relógio, aí o cronome, pra você pegar e inicializar aí a natação, aí a prova de natação. Então, tem o Bosque Choroso, vai ficar aqui, ó, bem nessa ponte de madeira. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, ó, bem onde o cara tá caindo. É nessa região aqui, ó. Então, você vai encontrar aqui, a prova de tempo, vai tá um relógio que nem tá na capa do vídeo aí, que eu não sei se eu pus na capa desse vídeo, mas aqui, ó. Bem aqui em cima aqui, ó, vai tá um relógio aqui. Você vai pegar o relógio, deixa eu mostrar pra vocês onde que fica. Aqui, ó, nessa região que eu tô aqui. Você vai pegar o relógio e vai descer aqui e vai passar pelos arcos aí que tem, e vai aparecer assim que você pegar o relógio pra você concluir a prova de natação aí desse desafio. Agora, eu vou mostrar pra vocês lá no Castelo do Coral onde que vai tá o relógio também pra você fazer esse desafio aí e concluir essa tarefa épica. E o segundo local que você pode fazer essa prova de natação de tempo é aqui no Castelo do Coral. Também vou mostrar pra vocês o local onde vai estar o cronômetro assim que sair as tarefas épicas. É só você vir aqui e concluir. E caso não seja desse jeito, me desculpe. Assim que sair o desafio, eu trago certinho aqui no canal, beleza? Mas já vou mostrar pra vocês onde vai estar o cronômetro. Tem ali o principal, bem onde que eu marquei pra vocês aqui. Vocês vão encontrar aí o cronômetro pra você fazer essa prova, ó. Deixa eu cair aqui, ó. Bem nessa região, ó. Tem aqui esse negócio destruído aí, só um pouco. Tem essa pedra. Vai ficar aqui, moçada. Bem nessa região que eu marquei. Aqui você vai encontrar aí o relógio aí, ó. Ele vai estar nessa região bem onde que eu tô aqui, ó. Você vai encontrar o relógio, vai pegar o relógio e vai fazer o percurso que ele vai informar com os arcos aí, ó. Pra você concluir essa tarefa épica aí e catar mais um pouco de XP, beleza? A última tarefa épica é você visita a vista chique, os aluguéis arco-íris e também o farol do Loki mostrado. Então eu vou mostrar pra vocês onde fica esses três pontos de referência pra vocês ir lá e conseguir completar mais essa tarefa. Então mais uma tarefa épica que eu vim trazer pra vocês é você visita a vista chique, os aluguéis arco-íris e o farol do Loki, moçada. O primeiro local que eu vou mostrar pra vocês é a vista chique, é aquela mansão que fica bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui do mapa aqui, ó. Onde que é a mansão do John Wick aí que o povo fala aí. Então é ali a vista chique que você vai ter que visitar. E depois eu vou mostrar pra vocês os dois locais, pontos de referência que você vai ter que visitar pra completar esses desafios. Já vou cair ali, já vai ver o nome do ponto de referência. Então é bem aqui no litoral que você vai encontrar aí a vista chique aí, ó. Já estamos caindo aqui. Deixa eu ver se já vem o ponto de referência aí, ó. Lá. Fone ponto de referência Fursing Views. Não entendi aí não, mas achei que é aqui, ó. É aqui que é o ponto de referência vista chique aí. Tá pedindo um desafio, moçada. Então bem nesse local aqui que você vai ir. E agora eu vou mostrar pra vocês o aluguéis arco-íris que fica nessa região aqui, ó. Então já estamos chegando aqui nos aluguéis arco-íris, acho que é assim que se fala. O outro ponto de referência fica bem aqui nessa região, ó. Tem a lameda arborizada, bem onde que eu tô caindo aqui, ó. Você vai encontrar o outro ponto de referência que você vai ter que visitar, beleza? Já vou cair ali, já vou mostrar pra vocês. Vamos ver se esse aqui tá com o nome certo, se tá tudo em inglês, os nomes aí, o outro tava em inglês aí, vamos ver. Aí, aluguéis arco-íris. Então bem nessa região aqui que você vai encontrar esse ponto de referência. Agora eu vou mostrar pra vocês o farol que todo mundo sabe, mas eu vou trazer nesse vídeo onde fica. E o terceiro e último ponto de referência é o farol do Loki, moçada. Quem não sabe é esse farol que fica aqui nessa região aqui, ó. Então esse daí é o farol do Loki que você vai ter que visitar. É o terceiro ponto de referência pra você completar mais essa tarefa épica aí pra você ganhar mais um pouquinho de XP aí, beleza? Eu vou cair aqui e já vou mostrar pra vocês o nome dele aí, ó. Então bem nessa região aqui é o farol que você vai ter que visitar pra completar a tarefa épica aí. Vamos ver se mais cai aqui e já mostro pra vocês. Acho que aqui eu só caio quando é pra fazer tarefa épica mesmo o desafio, beleza? Então, ó lá, o farol do Loki bem nessa região que eu tô aqui é o último local que você vai ter que visitar. Então, moçada, essas aí são todas tarefas épicas da semana 6, a tarefa lendária. Tomar que nesse vídeo eu tenho a ajudar vocês. Se ajudou e se inscreva no canal, deixa o like pro vídeo se recomendar pra outra pessoa e um forte abraço e fica com Deus!